Música Uma pista adora a buzina, gente Uma pista adora a buzina, é muito bom Música A gente está indo aqui na A gente está indo aqui na Na UENF, aqui perto da UENF A pista adora a buzinar E aí passa você e fica na tua frente Devagarzinho Vamos, saímos aqui Da Filipe Web, pegamos aqui A Alberto Lamego A gente vai lá no Vietes Campos Música Esse celular aqui de lado Não dá certo Para filmar mesmo Com ele em pé Sendo que a filmagem é assim E dá para ver Os dois lados da avenida Dizendo que a gente vai lá no Vamos lá. Vamos lá.